O Vladimir Putin ainda pode se manter no poder por um bom tempo, porque você desafiar ele ainda traz um risco enorme. É uma situação um pouco clara e a grande questão para mim é de que forma as tropas russas na Ucrânia vão se comportar sem o apoio de Wagner. Eu acho que a curto prazo não vai ter muita diferença, eu não queria até ouvir o que você acha. Eu acho que a médio prazo pode afetar a moral dos soldados, porque a última coisa que você quer é morrer numa guerra inútil que não tem sustentação na opinião pública. Então muitas vezes, mesmo em regimes autoritários, o apoio público é fundamental. E na guerra russa contra o Afeganistão, o governo russo começou a sentir muita pressão quando a população começou a dizer, por que o meu filho está morrendo no Afeganistão? A gente está lutando para quê? Esse é um ponto que eu queria... E isso eu acho que vai ser crucial, e eu não tenho certeza, eu confesso que eu realmente não sei, e eu agora amanhã vou ligar de novo para o Dimitri, que é esse colega pro Putin, me dizer, você continua apoiando? Você acha que sua família continua apoiando? Porque uma coisa é você arcar com custo econômico para uma guerra que faz sentido para você, e a outra coisa é você achar que aquela guerra é inútil. Tipo do Vietnã para os Estados Unidos. Exato. Esse é o ponto que eu queria chegar. Não é? Dimitri, o intelectual, portanto, um russo caucasiano branco. Sim. Por que que eu estou falando isso? Quando as forças armadas russas não conseguiram tomar a KF, perderam, perderam, ali feio, o Putin teve que fazer aquela convocação geral. Fundamentalmente, quem foi convocado? Os russos, não russos brancos caucasianos. Porque isso é uma das coisas que muita gente aqui não... Imagina que Rússia é tudo igualzão, tudo aqueles gigantão. Não. A Federação Russa, que inclusive é o nome oficial do país, a Federação Russa é formada de várias etnias. Então, o que está aparecendo, lógico, nunca em dados oficiais, porque o governo russo não publica isso, fundamentalmente, quem foi convocado para a guerra são justamente esses russos não-brancos caucasianos. E quem está morrendo em grande quantidade são esses não-russos brancos caucasianos. E isso começa a gerar um problema interno. Porque, diferentemente da União Soviética, na Guerra do Afeganistão, que os meios de comunicação eram totalmente controlados pelo Estado, hoje em dia tem essa porcaria aqui, chamado telefone sessular, e as redes sociais, que o soldado está lá na linha de frente e está sabendo o que está acontecendo em casa. As pessoas ficam sabendo o que está acontecendo, porque, apesar de não ser essa grande censura, os meios de comunicação, todos aqueles que eram críticos ao governo Putin, fecharam ou ficaram quietos. Porque, se não, eram presos. Quem falava, estamos em guerra, 15 anos de prisão. Então, você tem uma falta de sintonia entre o que aparece no noticiário, principalmente esses grandes canais de televisão, e o que rola nas redes sociais. Isso daqui, como você está falando, a gente está acompanhando, literalmente, a primeira guerra que a gente vê, uma guerra de trincheira, na primeira pessoa, e não é videogame, é literalmente um soldado. Está aparecendo muito isso aqui, com vídeos de soldados ucranianos. A população está sabendo disso. E, segundo o Prigozhin, morreram muito mais soldados do que os números oficiais. Muito mais. E, portanto, quanto tempo essa população vai continuar ok, isso tranquilo. Segundo, você estava falando lá atrás da economia russa, que vai sofrer muito, vai também sofrer muito, porque aqueles jovens russos, mais ligados a uma economia moderna, portanto, tecnologia da informação, esses praticamente todos fugiram do país, saíram para fugir dessa convocação geral. Eu li, não faz muito tempo, que se calcula entre um milhão e um milhão e meio de homens, numa idade produtiva, jovens, que saíram do país. Ah, mas o que é um milhão, um milhão e meio? Principalmente, um milhão, um milhão e meio, dessa elite intelectual, classe média, ligada nessa economia mais moderna, isso tem um impacto muito grande. Portanto, como o Oliver disse, eu concordo, médio e longo prazo vai sofrer. E aí, o Putin ainda estando no poder, quanto isso não afeta a popularidade dele? Porque, por mais que seja um governo autoritário, sempre tem que ter uma aceitação mínima da população e da elite econômica. Porque, por mais que ele controle, eles estão perdendo muito dinheiro, perderam as casas, não podem mais viajar para Londres, para Paris, os superiates. Isso que você está falando do... A elite! Mas a classe média também perdeu o McDonald's, perdeu algumas coisas que podem também fazer uma diferença. Estão entrando agora via principalmente Turquia, Armênia, Azerbaijão, ou seja, todos os eletrônicos, tudo, estão entrando. Só que qual é o detalhe? O governo russo está indo lá e pegando um monte desses para quê? Pegar os microchips para fazer míssil. Assim, quem está bem conectado, politicamente também, e aí eu acho que até, se eu sou um professor universitário ou um pesquisador, eu acho que esse colega meu, o Dmitry, teve que tomar uma decisão, porque você não... Se você é escritor intelectual público na Rússia hoje, ou você sai ou você vira pró-regime. Assim, não tinha jeito. Ele, inclusive, tem um passado de ter criticado, inclusive o Vladimir Putin, quando começou a guerra, aumentou a repressão, você tem que tomar uma decisão. E é uma decisão muito difícil, porque muitas vezes você... Sua família está lá, você acaba de comprar um apartamento, de repente seus pais, seus irmãos são funcionários públicos e não podem sair com a mesma facilidade. Então são decisões muito difíceis, que pessoas têm que tomar numa situação dessa. Quem tem alguma grana... A Turquia está aberta, lá você pode comprar seus produtos, etc. Se você tem boas conexões políticas, nenhum filho da elite hoje está no fronte. Ou seja, é tudo negociável também, a partir de um certo... Diferentemente do Brasil, é realmente muito vantajoso você pelo menos conhecer alguém. Uns ministérios relevantes, etc. Isso tudo faz parte. Agora, você tocou num ponto importante. É claro que são os mais pobres que estão lutando. Isso, aliás, nos Estados Unidos é igual. Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, que morreu lá, não foram assim. Obviamente teve algumas pessoas das elites, mas acima de tudo a população realmente pobre, que tentou aproveitar da guerra, inclusive para fazer faculdade, etc. Que são programas nos Estados Unidos para incentivar que uma pessoa jovem se junte às Forças Armadas para depois dizer, olha, aqui você tem uma chance de fazer faculdade, o DI Bill, essas coisas. Então, isso sim está acontecendo. Ao mesmo tempo, essas pessoas também não são politicamente influentes. E se você vive em Moscou, você pode ter a impressão de que a Rússia, de fato, é um país só de brancos. Então, você precisa viajar pelas províncias para perceber que existe toda essa diversidade étnica, etc. No Cáucaso, por exemplo, tem uma população muçulmana grande. Tchétnia, principalmente. Tchétnia. Na Sibéria, por exemplo, a Rússia sempre lutou para integrar esses grupos perto da Mongólia, perto do Pacífico, que são muito diferentes. O Choigu, por exemplo, vem de uma cidade perto da China. E é interessante porque a identidade nacional russa tem um elemento ambíguo que é meio ocidental, mas também tem um lado não ocidental. Teve a origem mística da civilização russa é na Ucrânia. Os russos de Kiev, ou seja, Kiev tem uma conotação importante na narrativa nacional russa, apesar de que os ucranianos certamente hoje não concordam com isso, se consideram um país independente. As grandes lideranças, eu diria, o Peter o Grande, a Catarina a Grande, a Catarina foi uma alemã, na verdade, que tirou o marido para governar e quis ocidentalizar a sociedade russa. E a elite sempre foi muito ocidentalizada. Então, quando o Napoleão invadiu a Rússia, a elite russa falava francês. Então, os caras falam, o que está acontecendo aqui? A gente é ocidental também, aí vem o cara. Só que, vamos dizer, o povo russo, obviamente, não participou dessa ocidentalização, em parte, porque a Rússia, diferentemente dos outros países europeus, por exemplo, não aboliu de fato a escravidão. Na verdade, os Estados Unidos e a Rússia foram os últimos países do norte global a abolirem a escravidão. Os Estados Unidos, depois da Guerra Civil. Mas a Rússia, meio que para inglês ver, você teve na prática ainda pessoas com poucos direitos. e isso acabou também produzindo um atraso econômico, porque você não consegue ser um país de renda média ou renda alta tendo pessoas que não conseguem frequentar escolas, etc. Então, teve sempre esse problema. E até essa questão de levar a capital. O Peter O'Grande levou a capital de Moscou para São Petersburgo, criou o São Petersburgo. Por quê? Porque era uma cidade mais próxima da Europa, contratou um monte de intelectuais, técnicos europeus para modernizar a administração russa. Mas, ao mesmo tempo, por vários séculos da história russa, os que ocupavam e dominavam eram os mongóis, que claramente traziam uma outra influência. E aí vem essa questão dessa preocupação permanente de não ser aceito como um integrante pleno da sociedade europeia. Depois da invasão de Napoleão, a Rússia brevemente fez parte da Santa Aliança para preservar a antiga ordem europeia. E, de repente, naquele momento, no século XIX, realmente foi considerado pela elite europeia como mais uma potência europeia. só que depois, durante... A partir da Segunda Guerra Mundial... Não, a partir, na verdade, da Revolução Bolchevique e os europeus falaram peraí, vocês claramente estão indo para outro caminho. A gente não quer... Tentaram afastar a influência russa, inclusive. Depois da Segunda Guerra Mundial, Stalin, isso tem um afastamento entre as sociedades europeias e a sociedade russa. e depois do fim da Guerra Fria, e isso eu acho que foi um grande erro por parte do Ocidente, de não realmente abraçar a Rússia plenamente, gerou esse mal-estar profundo entre os russos de ter sido traído, de não ser reconhecido como grande potência. Eu lembro que um detalhe que nos Estados Unidos ninguém percebeu, Obama, na campanha contra o Romney em 2012, ele... O Romney, num debate presidencial que estava desafiando o Obama durante a reeleição, disse a nossa maior ameaça na política externa é a Rússia. E o Obama riu ao vivo na televisão e falou assim, a Rússia? A Rússia é uma potência regional, meu amigo. Aquilo virou uma notícia muito grande na Rússia. As pessoas falam, o cara está rindo da gente. É uma afronta. É uma afronta. É realmente uma afronta. Então, assim, eu acho que isso obviamente foi utilizado pelo Vladimir Putin para dizer, ó. Ó o que a gente se tornou, né? a Rússia. A Rússia. E aí